O vereador Paulo Borges prestou depoimento hoje na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. Ele é suspeito de omissão de socorro em um acidente envolvendo o carro dele e uma motocicleta. O condutor da moto morreu. O vereador Paulo Borges prestou depoimento hoje à tarde na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. Ele é suspeito de omissão de socorro em um acidente no último sábado que terminou com a morte de Bruno Alexandre Nicolau Gonzaga, de 20 anos, que estava em uma moto. O vereador estava em um carro da prefeitura com mais duas pessoas. Carlos Roberto Barbosa, diretor na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia, que dirigia o veículo, e o assessor de imprensa de Paulo Borges. Câmeras de segurança deste prédio no setor marista registraram quando o veículo começa a se movimentar. Quando o motorista tenta fazer o retorno, bate violentamente no motociclista que vinha pela Avenida Americana do Brasil. O homem foi arremessado e morreu na hora. Em seguida, Paulo Borges desce do carro e já entra no prédio onde mora, deixando o local. Como na Avenida existe uma faixa dupla contínua, a conversão que foi feita é proibida. A moto ficou presa na porta do motorista do carro. Apesar da violência do acidente, hoje na Delegacia, Paulo Borges negou a omissão de socorro. Eu não deixei o local, foi na porta da minha casa, e que eu estou totalmente chocado com tudo que aconteceu. Pedi para que fosse também chamado bombeiro, pedi para que os companheiros de trabalho, os colegas de trabalho viessem naquele momento e dessem ali o apoio. A polícia civil ainda vai investigar se o vereador realmente chamou o socorro, como contou durante o depoimento, verificando ligações feitas para o corpo de bombeiros e para o SAMU. O assessor de imprensa dele também esteve aqui na delegacia e contou a mesma versão para a delegada. A polícia civil agora quer descobrir por que ninguém soube passar informações para os agentes da polícia no local do acidente sobre os envolvidos, se o vereador disse que estava no apartamento dele em frente aonde tudo aconteceu. No momento do atendimento da ocorrência, a polícia civil, bem como a polícia militar, tentou levantar os dados de quem seria o condutor, bem como os dois passageiros. Não obteve resultado e foi até o Hugo, onde foi informado que o condutor estava internado ali e ele disse quem seriam os passageiros, que um seria o vereador Paulo Borges e o outro o seu assessor. Agora nós vamos concluir as investigações e ao final manifestar se houve omissão de socorro ou não por parte deles.